Galera, do vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês onde tá os locais de todos os docinhos aqui do evento de Halloween, do Brookhaven, no nível extremo. A gente já gravou no nível insano, né? Já mostramos todos os locais do nível insano. Se você não viu, vai lá ver, fechou? Cara, se eu não me engano, é um vídeo passado. Mas enfim, dá uma olhada aí no canal que tu vai acabar achando, fechou? Mas enfim, galera, vamos tá indo lá então. Eu tô aqui, pessoal, com a ajuda da Lila, porque ela... Cara, não, não, peraí. Ela aqui é a profissional que já encontrou todos os docinhos, entendeu? Eu só tô seguindo ela, só tô seguindo ela. Ela escreveu aqui também pra mim, né? Todos os locais ela escreveu pra mim, mandou pra mim. Inclusive, vamos fazer o seguinte, galera? Bom, se a gente bater a meta aqui, pessoal, de 300 likes, vou tá colocando aí pra vocês, beleza? Os locais dos docinhos aí nos comentários pra vocês estarem indo lá e também encontrar em rapidão, fechou? Aí vocês não vão precisar ver o vídeo inteiro. Mas por enquanto, já que o pessoal não bateu a meta aí ainda, fica aí, fechou? E acompanha o vídeo. Mas enfim, e se você também for procurar, cara, não custa, né? Não custa nada tu deixar o vídeo aberto aí enquanto tu estiver achando. Mas enfim, vamos lá, pessoal. E o extremo aqui, a gente vai tá fazendo o seguinte. Ó, eu tô com a listinha aqui dos locais e eu já vou tá clicando aqui. Esse aqui é meu carro que eu peguei aqui no Insano, né? Que a gente fez aí no último vídeo, que são 40 doces e o extremo são 30. A gente já pegou o extremo aqui, ó. Opa! E ativou. Beleza, ativamos o evento, pessoal. Agora vamos pros locais aqui. Já vou ler aqui alguns locais, ó. Atrás do doce gigante, em cima da fonte, em cima do trampolim, na piscina e no esconderijo do banco. Bom, atrás do doce gigante já tá aqui. Beleza. Agora, onde que é? No trampolim? No trampolim, cara? Algumãzinho no trampolim? Debaixo do trampolim? Ah, tá aqui, ó. Aí, peguei. Peguei? Peguei. Na piscina também tem. Beleza. Na piscina. Aí. Peguei da piscina. Agora, a gente, cadê a Lila? A Lila sumiu, meu Deus do céu. Cadê a Lila agora? A Lila sumiu. Enfim, na piscina, pessoal, também tem aí... Deixa eu ver. Em cima do trampolim? Em cima da fonte? Vamos tá vendo em cima da fonte? Ah, tô vendo aqui. Tem como pular ali, velho? Eu tenho que colocar a escada aqui, mano. Calma aí. Opa. Pula. Nossa, não consigo nem subir em cima da fonte. Como que eu vou pegar o doce que tá mais pra cima ainda? Ah, não acredito nisso. Calma aí. Calma aí que vai. Aí, foi. Enfim. Aí, pegamos. Beleza. Agora, no esconderijo do banco. Vamos tá, então, no esconderijo lá do banco, né? Pra gente tá encontrando isso aí. Esconderijo do banco e depois dentro do cofre do banco. Então, vamos tá vindo aqui do banco? Porque o banco fica pra cá, cara. Deixa eu pegar aqui já o hoverboard. Pera aí. Beleza. Hoverboardzinho. Cadê? 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 Aqui, beleza. Hoverboardzinho. Vamos tá vindo aqui no esconderijo do banco. Ok. Fica pra cá. Cara, o insano também fica pra cá, né? Se eu não me engano. É, fica pra cá também. Enfim. Vamos tá vindo aqui no esconderijo do banco. Já pegar C4 depois? Pra já dar uma explodida, velho. Ó, deixa eu descer aqui. Beleza. Tá aqui, né? Isso. Peguei. Beleza. Agora, a gente tem que tá explodindo o cofre do banco. Porque vai tá lá dentro do cofre, velho. Então, vamos tá vindo aqui. Deixa eu pegar C4 já aqui na mão. Ah, cadê? C4, 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 C4. Aqui, achei. Beleza. Vamos tá subindo aqui já diretão. Então, sobe, sobe, sobe. Vamos tá colocando... Caraca, já explodiram pra nós? De graça. Beleza. Obrigado. Peguei já aqui. Agora, os próximos, pessoal. Ó, deixa eu ler aqui, ó. Tem em cima da Daycare, Starbucks, prefeitura e atrás da igreja. Então, vamos tá indo lá. Em cima da Daycare primeiro. Depois a gente vai pra prefeitura. Atrás da igreja. E pipipi, papapó. Mas, enfim, pessoal. Vamos fazer o seguinte também, ó. Vamos lá. Quando eu contar 3, galera, a gente vai tá fazendo o quê? Quando eu contar 3, vocês aí vão tá deixando like. Eu quero ver uma chuva de like, beleza? Vamos ver se a gente consegue bugar o YouTube. Quem sabe, né? E vamos lá, então. Vou tá contando aqui, então, pessoal, até 3. Quero só ver quem consegue. E o nosso desafio começa agora. 1, 2, 3. Chuva de like, galera. Chuva de like. Deixa o like, deixa o like. Beleza. Deixou o like. Fechou, então, meu parceiro? Espero que a gente tenha conseguido aí. Mas, enfim. Peguei o docinho que tava ali já, pessoal. Beleza. Agora a gente tem que tá indo lá no Starbucks e depois na prefeitura, cara. Vamos tá vendo que no Starbucks já tá aqui do lado? Cadê o Starbuckszinho? Starbucks fica onde, cara? No Starbucks fica... Ah, aqui atrás. Peguei? Peguei, beleza. Na prefeitura. Prefeitura fica lá do outro lado. Vamos lá do outro lado, então. Depois já atrás da igreja. A gente já sobe direto pra trás da igreja. Ok? Deixa eu vir pra cá. Prefeiturinha. Prefeiturinha. Ah, fica aqui, cara. Beleza. Prefeitura. Aqui, peguei. Agora atrás da igreja? Então tá atrás da igreja, então. Ui, tá preso aí? Tá vindo atrás da igreja por aqui mesmo, galera? Dá pra subir por aqui? Não, não tem escada, né? Ah, tem escada sim. Se a gente entrar por aqui, ó. É pra gente tá pegando uma escadinha que tem aqui atrás. Aí. Peguei. Beleza. Achei. Peguei também o de trás da igreja. Agora, pessoal, a gente também tem que tá indo aí dentro da igreja. Do lado do Carowash, né? No posto de gasolina e no aeroporto e no avião e no restaurante. Fechou. Dentro da igreja. Vamos vim já aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui. Cara, gente, sempre passa... Eu sempre passo reto e não vejo, cara. Sempre tá nas minhas costas. Caramba. Mas, enfim. Atrás do Carowash, né? Do Lava Carros ali. Perto do posto. Perto do posto. Perto do posto. Ixi, deixa eu pegar um hoverboard. O que que ele tá me deixando pra trás? Aí. Peguei aqui, pessoal. No aeroporto agora e na asa do avião. Então vamos tá indo, na real, dentro do avião, né? Deixa eu vim aqui no aeroporto. 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 Let's go to the airport. Ok. Ok. Beleza. Aqui. Não, olha lá. Sempre eu passo, pessoal, reto. Caraca. Peguei aqui. Fechou. Ó, só pra meu nariz aqui. Quando ele tá coçando, cara. Igual ele tá vindo aqui, pessoal. Dentro do aviãozinho. Dentro do aviãozinho. Ele tá vindo aqui. E, beleza. Cadê, cadê, cadê? Aqui no kitchen. Ó, peguei. Peguei, peguei, peguei. E agora, pessoal, a gente tem que tá indo... Deixa eu ler aqui de novo. A gente tem que tá indo no restaurante, sala de limpeza e na quadra da escola. Fechou. Vamos lá, então. Restaurante, sala da limpeza e... Opa. Aí, beleza. Sala da limpeza e também na quadra da escola. Restaurante já tá aqui do lado. Então, vamos no restaurante primeiro. Vou pegar o hoverboard pra ir mais rápido. Eu já vou passar no restaurante e depois já vou direto lá pro... Pra escola, hein. Mas, enfim. Restaurante possivelmente vai tá... Ah, tá atrás do balcão. Peguei. Acho que tá indo agora pra lá. Pra escola. E na sala de limpeza da escola e na quadra. Isso. Beleza. Vamos já tá virando aí na... Vamos tá virando esquerda aqui, cara. Porque na esquerda é onde já fica a sala de limpeza, ó. Já viro pra esquerda. Beleza. Cadê? Ah, peguei. Quadra da escola. Igual a Lila disse. Que fica... A quadra da escola fica aqui pro trás, né? Isso. Perfeito. Tá, vamos tá pegando aqui. Aqui em cima. Pera aí. Beleza, pessoal. Vamos subir aqui. Já vamos pegar isso aqui. Beleza, peguei. Agora vamos tá vindo, galera. Deixa eu até ler aqui. Ó, vamos tá vindo aqui no Black Hawk. Na placa do bairro da frente da pista de skate. Pista de skate, cara? Tem pista de skate? Ah, Black Hawk. Beleza. Salinha do cinema e no McDonald's do shopping. Vamos arranjar na salinha do cinema e do shopping? Que é mais rápido, né? Então tá indo direto lá. Ah, Black Hawk fica pra cá. Ah, entendi. Ah, pista de skate. Ah, entendi. Isso aqui não é pista de skate. Isso aqui é... 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 É um negócio de eletricidade. É um negócio de eletricidade. Vamos tá vindo ali pro shopping. Tá indo pro shopping comer um McDonald'sinho. Do lado, né? Só pra dar uma engordadinha. Mas enfim. Deixa eu tá vindo aqui. Beleza. Vai, rapaz. Bora. 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 Beleza. Vamos pegar no cinema primeiro? Porque no cinema também tem, cara. Ó, entrei aqui no cinema. Beleza. Peguei do cinema. Agora aqui do Mac, né? Vamos tá pegando do Mac. O Mac... O Macdonaldizito. Macdonaldizito fica no segundo andardzito. Isso aqui mesmo. O Happy Burger. Beleza. Aqui. Peguei. Já no Happy Burger. E agora a gente tem, pessoal, que tá indo aqui pra... Ok? Pra área de celas da delegacia, quadra da delegacia e telhado da delegacia. São três na delegacia? Fechou, então, cara. Bora. Agora. Beleza. Vamos tá indo aqui. Já vou pegar no telhado, que é mais rápido, creio eu, né? Enfim, vamos tá vindo aqui. Já vou tá subindo aqui direto. Ai, ai. Já passei da escada? Deixa, vai. Vamos assim mesmo. Beleza. Aqui no fundo das celas. Na quadra. Tipo, eu peguei a docinha? Peguei. Na quadra aqui fora. Deixa eu abrir isso aqui. Ah, tá aberto já. Beleza. Ah, tá ali em cima, cara. Como que eu vou pegar isso aí? Nossa, tem que usar a escada toda hora. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, minha amiga. E agora no telhado. Cara, no telhado dá pra subir por aí. Não dá pra subir por aí, não tá ligado? Eu acho que dá pra subir por aqui, hein, rapaziada? Nossa, eu acho que dá pra subir pela arquibancada aqui, ó. Exatamente. Vamos fazer um parkourzinho aqui. Subi, beleza. Subi no telhado. Peguei já do telhado. Agora os próximos que a gente tem que ir, galera. Fica basicamente, vamos ver. Fica em cima da entrada do hospital, na sala de cirurgia do hospital e no hospital abandonado. Então já vamos tá indo lá. Deixa eu pegar aqui o Riverboard Zitz. De novo. Ah, fica ali em cima. Beleza. Tem que colocar a escadinha. Deixa eu subir aqui. Obrigado, Lilazinha. Deixa eu tá subindo aqui. Peguei. Beleza. Agora a gente tem que tá vindo aqui, pessoal. Na sala de cirurgia e no hospital abandonado que fica em cima do hospital. Sala de cirurgia fica aqui pro lado. Pegamos aqui também. Peguei? Ah, fica aqui pra cima. Peguei. Beleza. Agora vamos vir aqui no hospital abandonado que fica aqui pra cima. Calma aí. Aqui. Depois a gente tem que tá indo ali no túmulo do cemitério, véi. Tá. Deixa eu pular aqui. Ui. Aí, peguei. Beleza. Cadê? 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 O hospital abandonado. Abandonado. Hospital abandonado. Hospital abandonado. Hospital abandonado. Hospital abandonado. Hospital abandonado. Ah, fica aqui atrás. Caraca, eu rodei o hospital inteiro. Fico ali atrás. Enfim, peguei já. Agora a gente tem que tá indo aqui no túmulo do cemitério, né? Creio eu. Será que esse aqui tá aberto aqui? Ou que tá fechado? Ah, o que tá fechado. Cadê? Ah, peguei. Beleza, peguei. Agora o próximo que a gente tem que tá indo aqui, ó. Falta só três, galera. O próximo aí é atrás da escada dos apartamentos. Atrás do hotel e na mecânica. Bom, vamos primeiro na escada dos apartamentos. Que fica atrás lá. Na real, vamos na mecânica que tá mais pertinho aqui. Fica aqui do lado. Aí, ó. Já peguei aqui na mecânica. Vai ficar atrás do hotel e atrás da escada do apartamento. Vamos lá, então. Já nos apartamentozinhos aqui. Vamos tá subindo já pegando. E, cara, falta só dois, cara. Rapidão. Galera, já vou deixar, então, ó. Falta só dois. Vou tá falando aqui, galera, que é o seguinte. A gente tá fazendo aí uma competição, beleza? Um evento lá no nosso Discord. Já entra, tá aí na descrição o nosso Discord. Você pode entrar aí, beleza? Não precisa pagar nada. E lá, galera, a gente vai fazer uma competição de desenho. Quem desenhar o melhor desenho, né? O desenho mais criativo aqui do canal vai tá ganhando Robux de graça, fechou? Vai lá, então. Se você ainda não entendeu muito bem o evento, lá eu explico, fechou? Eu te espero lá. E é isso aí. Agora a gente tem que tá indo lá no hotelzinho pra terminar aqui essa bagaceira. E a gente tá concluindo aí os dois níveis mais difíceis aqui do evento de Halloween do Brookhaven, né? Então vamos tá vindo aqui atrás do hotelzinho. E a gente já pega o último doce. E é isso aí, galera. Peguei aqui. E, beleza, desbloqueamos carro. Carro abóbora. Pega aí, Lilo Teu, que eu vou pegar o meu. Ó. Nossa, que carro... Nossa, agora que eu vou ver que tem um caixão em cima, velho. Oxi, mano, tem um caixão em cima, cara. Que doideira, velho. Ah, tem como surfar no caixão. Nossa, muito louco. Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. Mas, enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, beleza? Já postamos insano aí também, se você não viu. Tá aí, pessoal. É um dos últimos vídeos que a gente postou, né? Mas, enfim, é isso aí. Tamo junto, valeu, valeu, até o próximo vídeo.